E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Já começando rindo demais com esse clã. Esse clã é muito doido, gente. Que se diverte todos os dias. Ai, eu adoro essas mensagens aqui. Quero mandar um beijo especial aqui pro pessoal que tá online. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. O Bruno Laudelino. Deixa eu ver quem mais. Bruno Laudelino. O Antedeguemon. Eu nunca vou conseguir falar esse nome direito. Também temos aqui o André. André. André Raffaele. Eu acabei... Eu tava muito de rir aqui na mensagem dele, cara. Ele diz... Sou hardcore. Tô cagando e jogando. Ai, André, você é demais. Só você pra me fazer rir no dia de hoje, cara. Vocês são muito massa. Amo vocês. Super beijo pra todo mundo que tá online aqui agora. Tava assistindo Vaca Louca agora há pouco. O Laudelino gostou desse canal. O canal da Vaca Louca. Bom, então, galera, é o seguinte. Bora falar do jogo, né? Faz tempo que eu não trago vídeo de Clash Royale. E... Eu estive jogando muito, muito. Perdendo muito, muito mesmo. Mas, enfim... Faz parte do jogo, né? Porque eu tô querendo upar. Ver se eu passo pra Arena 3. Mas tá muito difícil. Tá tenso demais. Ainda mais com esse deck de cartas que eu tô aqui. Eu não sei se... É... Todos os decks são bons, né? A partir do momento que você sabe jogar com eles, né? Então, eu ainda sou uma mera aprendiz. Mas eu acho que eu já tô melhorando bastante. Então, no vídeo de hoje, nós vamos abrir aqueles baúzinhos. E eu vou mostrar pra vocês uma ou duas jogadas minhas, tá? Que eu venci aqui. Pra vocês verem como é que eu tô jogando e tal. Tá? E se ainda tiver um tempinho, quem sabe eu ainda faço uma jogadinha ao vivo pra vocês. Aí, né? Então, eu tenho que upar essa casinha aqui, né? A cabaninha de goblins. Mas falta dinheiro. Eu preciso de 400 moedas. Eu tenho só 107 moedas. Quem sabe quando eu abrir os baúzinhos eu consigo arrecadar o dinheirinho lá pra gente poder... Opa! Mas, enfim... Esse clã é demais, gente. Nossa, eu amo vocês de paixão. Já tá cheio de novo, né? Tinha saído umas pessoas e tal. E aí eu vou avisando no Twitter. Sempre que sai algumas pessoas eu vou avisando no Twitter. Quem quer entrar, entra. Mas tem que ser muito rápido. Porque enche muito rápido. Então, se sair de novo eu aviso no Twitter. Então, me segue no Twitter aí. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos abrir os baúzinhos. Esse daqui eu tenho que botar pra abrir. Vamos abrir o baú de prata primeiro aqui. Vamos ver o que que vem aqui. Ouro. Importante. Arqueiras. Mosqueteira. Isso, ó. Agora vamos abrir aqui o baúzinho de ouro. Ouro. Mais servos. Olha quantos servos eu tenho, gente. Nossa. Muita coisa. Bombardeiro. Flechas. Uh, Valkyria. Isso, ó. Agora vamos abrir os baúzinhos grátis. Mais ouro. Esqueletinhos. Também tenho muitos esqueletinhos, gente. Goblins lanceiros. Isso, ó. Agora mais um. Último. Mais ouro. Duas geminhas. Mais servos. Caramba, 70 servos. Meu Deus. Esqueletos. 59 esqueletos. Minha nossa senhora. É. Tá demais. Vou falar pro pessoal aqui que eu tenho cartinhas. Peçam. Cartas. 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 Bom, bora lá. Já que não consegui arrecadar o dinheiro ainda, tá tenso, eu vou upar só amanhã pelo jeito. Quando eu terminar de abrir meus baús. Ainda falta esse e esse outro aqui. E eu não vou gastar minhas gemas agora. Então vamos jogar ou então vamos... Não, eu tinha que mostrar pra vocês minhas batalhas. Essa aqui foi uma vitória de agora pouco. Ó, 7 minutos atrás, ó. Eu acabei de lutar aqui. Aí tive várias derrotas aqui, ó. Derrota, derrota, derrota. Mas também tive vitórias e empates. Mas tá tenso, olha. Pelo menos eu tô conseguindo empatar. Mas tem muita derrota. Eu notei o seguinte, galera. Se eu jogar de manhã, é muito ruim. Não joguem de manhã. Você que tá no Brasil, não joga de manhã. Porque você sempre vai pegar o pessoal do outro lado do mundo. Então tem muito japonês, muito chinês. Nossa, tem muito europeu. Então é muito difícil porque eles já estão bem adiantados no jogo. Porque o jogo saiu primeiro pra iOS. Saiu primeiro pra fora do Brasil. Ele saiu muito depois pra cá. Então eles estão bem adiantados. Então, se você pegar e jogar de manhã. Você vai pegar esse pessoal que tá muito OP, né. Já tem umas cartas muito boas. E eu procuro jogar à tarde ou à noite. E eu percebi que à noite eu consigo ganhar mais. Ou empatar mais. Tá vendo? Isso aqui é tudo jogado à noite. Tá vendo? E eu consigo mais. Agora as derrotas são sempre de manhã, cara. Sempre. Impressionante. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. A última vitória, então. E vou jogar uma pra vocês, então. Tá bom? Vamos fazer assim, desse jeito. Vamos assistir. Muito bem. Estou aqui contra o Money Drop. Ele já logo soltou aí um boa sorte pra mim. E eu fui educada, disse obrigado. Ele jogou aqui a carta do gigante. E eu também. E joguei também logo em seguida a pequinha pra matar o gigante. Coloquei o dragão pra ajudar. Meu gigante deu um bom dano lá na torre dele. Joguei aqui o cavaleiro. Mas ele não é muito páreo contra a P.E.K.K.A. A P.E.K.K.A. veio. Deu alguns danos em mim aqui, né? Não, não deu. Ela morreu. Joguei aqui o meu príncipe querido. E ele foi lá e deu bastante dano também. Na torre. E ele soltou aqui. Olha lá. Viu que massa? Já coloquei uma torrezinha de bombardeiros aqui. Já pra dar aquele apoio. Enquanto isso, nosso Erixir está subindo. Aí torre contra a torre. Botei a P.E.K.K.A. Não deu certo. Mas ela deu um daninho básico. Aí coloquei o dragãozinho. E ele soltou a bruxa com seus esqueletinhos. Que chato. Mas a torre deu uma segurada. Enquanto o Erixir sobe. Eu soltei uma bola de fogo. E acabei com a bruxa. Enquanto isso. O Erixir está subindo. Nosso amigo ali soltou o dragão. E eu coloquei uma cabaninha de goblins. Essa cabaninha de goblins é muito, muito legal. Pra dar uma segurada aí. Coloquei o cavaleiro lá. Mas ele não foi páreo. Pra valquiria dele. Nem a P.E.K. Agora o bicho está pegando. O desespero começa nesse momento. E lá vem. Soltei lá o dragãozinho. Pra combater o outro dragãozinho. Mas não deu muito jeito. Já pensei como. Se eles chegassem aqui. Eles iam conseguir derrotar aqui a minha torrezinha. Apesar de que a torre deles. A segunda torre lá. Está bem avaliada. Aí veio gigante. Desespero já. Porque ele ia quebrar a minha torre. Olha lá. E ele conseguiu. Ficamos empatados. Joguei o meu dragãozinho. Pra matar o gigante. Essa hora é a hora mais desesperante que tem no jogo. E eu consegui lá em cima. Consegui. Na morte súbita. E foi assim que eu consegui. Dois a um. Bem nos momentos finais. É tenso cara. Muito tenso. Mas. Ainda bem que consegui. Alguns pontos pra somar aqui. Eu estou querendo muito chegar nos 800 pontos. Está tenso. Mas bora fazer uma batalhinha agora. Pra vocês. Tomara que eu consiga. Vencer. Ou empatar. Bora lá. Vamos lá. Não vou falar nada. Vamos aguardar. Vamos mandar o gigante. E eu vou soltar a P.E.K.K.A. aqui. Puxa vida. Estou vendo que negócio vai ficar com ele. Cavaleiro. Olha lá. Já deu ruim. Já deu muito ruim. Vai lá meu filho. Vai lá. Vai lá. Vai isso não. Ae. Vamos. Leva a torre dele. Isto. Muito bem. Vamos soltar o dragãozinho. Pra pegar esses carinhos aqui. Muito bem. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Eu estou esperando aqui a torrezinha. Porque essa torrezinha é muito massa. Pra dar uma protegida aqui. E também pra segurar os adversários. Eita. Pega. Vamos lá. P.E.K.K.A. Corre lá. P.E.K.K.A. Dá dano. Dá dano. Dá dano. Dá dano. Dragãozinho. Deixa ele vir pra cá. Está empatado. Um a um. Um a um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah meu Deus. Vamos colocar o cavaleiro contra o cavaleiro. Como é que é o nome? Príncipe. Contra príncipe. Muito bem meu príncipe. Vamos colocar aqui a baninha. Pra dar um apoio. Vamos lá. Vamos lá. O cavaleiro. O cavaleiro. O cavaleiro. Está pegando. Está empatado ainda. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Muito bem. Ih caramba. Vai ficar empatado. Não acredito. Morte súbita. Eu odeio morte súbita. caramba. Ah não. Ah não. Ah não. Não. Consegui. Muito bem. É isso aí. Muito bem. Consegui. Três coroas. Maravilha. Mais 29 pontos. E mais um baúzinho de prata. Ih. Vamos abrir esse baúzinho da coroa aqui. Pra ver o que vem. Veio 97 ouro. Duas gemas. Queletinho comum. Arqueira. Mais goblins lanceiros. Gigante. Ah. Tá bom. Tá bom. Tá bom. 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 Tá. Mas tá bom. Cheguei a 700 troféus. Agora é torcer pra não perder. E continuar ganhando sempre pra conseguir mudar de arena. Bom galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. E é isso aí. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.